Vereadores do município de Brejo do Piauí, a 427 quilômetros de Teresina, são as mais novas vítimas do golpe do PIX. Bandidos usaram os nomes dos vereadores para pedir dinheiro a terceiros. Os golpistas utilizaram quatro números de telefone diferentes na rede social WhatsApp. Cada foto do perfil era de um vereador da Câmara Municipal do município de Brejo do Piauí, localizado no sul do estado. No início da conversa com familiares e amigos dos parlamentares, eles afirmavam, estou com um novo número. Em seguida, começavam a pedir transferências em dinheiro via PIX. O vice-presidente da Câmara, Armando Xavier, soube da tentativa de golpe através de um sobrinho. O meu sobrinho me ligou pela manhã, eu estava na prefeitura tratando interesses do município, com o prefeito, e ele me ligou, Ô, tia Armando, estão ligando aqui, dizendo que trocou de número, porque era para a gente salvar esse número seu, e tem a foto do senhor no perfil. E eu estranhei, porque o tia Armando não falou nada para a gente, tinha trocado de número. Aí eu fui ver, ele me mandou a foto, a foto que está lá no perfil, é exatamente a foto que eu usei para registrar a minha candidatura. A vereadora Nilda Novaes foi outra parlamentar que também sofreu a tentativa de golpe. Teve uma pessoa que entrou em contato comigo, me perguntando se era eu que estava com aquele novo número. Entendeu? Pegaram o perfil, a foto do meu perfil, e usaram em um outro número, e eu estava divulgando para a população, se passando por mim, falando que eu estava com aquele novo número agora. Segundo os parlamentares, não houve repasse em dinheiro, pois quem recebeu as mensagens desconfiou que poderia ser um golpe. Esse especialista em tecnologia deixa um alerta para que as pessoas não caiam nesse tipo de crime. Tente um contato, isso é muito importante, a dica mais importante, um contato visual ou por áudio com a pessoa do outro lado, tá bom? Tente uma chamada de vídeo, tente uma ligação, ou tente com que a pessoa te mande um áudio explicando a situação. Se em uma destas três situações, ou a pessoa lá disser que não consegue fazer uma chamada de vídeo, não consegue mandar um áudio porque o telefone não está funcionando, não consegue fazer uma ligação porque está bloqueado, chance 99,9% de ser aí um golpe. Os vereadores vão registrar um boletim de ocorrência. E aí E aí E aí E aí